Minha esposa tem me estalqueado pelos cantos da casa e por trás dos móveis. Isso passou de estranho para aterrorizante. Minha esposa, Lynn e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei nenhum comportamento estranho ou sinal de alerta. Eu não posso enfatizar o suficiente como isso tudo é fora do normal para ela. Lynn é muito gentil, inteligente e atenciosa. Ela sempre foi o tipo de pessoa que não faz sentido. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela nem gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir O Iluminado comigo porque sabia o quanto eu amava terror. Ela estava com tanto medo que nem chegou à metade do filme antes que tivéssemos que desligá-lo. Ela não gosta de nada assustador e nunca gostou de pegadinhas. Não é apenas sua xícara de chá, e tudo bem. Mas era isso que era tão estranho nisso. É tão diferente dela. Devo acrescentar também que ela nunca teve nenhum problema de saúde mental, e pelo que sei, isso não é comum em sua família. Sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos que estamos juntos, acho que teria visto algum tipo de sinal. Dois meses atrás, eu estava na cozinha preparando um café antes do trabalho. Eu estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria chegar ao Starbucks para minha dose matinal habitual. Tomei um gole do meu café enquanto me apressava pelo corredor em direção à porta da frente, quando notei Linn me espiando na esquina à minha frente. Eu só podia ver seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurado contra a parede. O resto de seu corpo estava escondido atrás da esquina. Quase derramei meu café quando a vi. Eu queimei a merda dos meus lábios. Nossa, Linn! Eu disse, limpando algumas gotas de café da minha calça. Você me assustou pra caralho. Ela imediatamente sumiu de vista como uma criança que foi pega. Eu a ouvi correr em direção à sala de estar e quando cheguei à porta da frente, ela havia sumido de vista. Foi muito estranho e totalmente fora do normal dela, como eu disse, mas também achei engraçado que ela estivesse sendo mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, ouvi-a rir. Seu comportamento era um pouco estranho, mas certamente não era algo para chamar um padre. Esqueci disso na hora do almoço e quando cheguei em casa ela estava normal. Eu não toquei no assunto e ela também não, e a vida continuou. O próximo incidente aconteceu três dias depois. Eram cerca de duas da manhã e eu tinha acordado para pegar uma bebida. Eu estava parado no canto da cozinha, jarro de suco de laranja na mão, quando tive uma forte sensação de que estava sendo observado. Por alguma razão, olhei para baixo e vi o rosto sorridente de minha esposa olhando de volta. Ela estava me espiando do outro lado da cozinha, olhando para mim com olhos arregalados que não piscavam e sorrindo. Sorrindo como o gato xixire. Eu gritei, admito. Não por irritação, mas por medo. Por alguma razão naquele momento eu estava com medo. Ao som do meu grito, Lin correu para trás fora do meu campo de visão, suas mãos e pés batendo no chão de ladrilhos enquanto ela corria para fora da cozinha de quatro. Eu não corria atrás dela, nem mesmo gritei atrás dela. Eu apenas fiquei paralisado em estado de choque, imaginando o que porra possuiu para fazer isso. Levei um pouco mais de tempo do que gostaria de admitir para voltar lá para cima, mas finalmente consegui. Quando cheguei ao nosso quarto, Lin estava deitada de lado, dormindo. Ou pelo menos fingindo estar. Fiquei ali por um tempo, observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Tive a sensação de que ela poderia pular em cima de mim no momento em que eu fosse para a cama. Mas ela não pulou. Subi na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda e eu estava começando a me perguntar se eu tinha sonhado a coisa toda. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar um café, e depois de entregar a ela uma caneca de café e beijar sua bochecha, decidi perguntar a ela sobre isso. O que foi aquilo ontem à noite? Eu perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa sobre sua xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava me referindo. Você estava me espiando de novo. De lá. Eu disse, apontando para o local no chão perto do canto da cozinha. Ela seguiu meu olhar, e quando olhou para mim, começou a rir. Ela riu tanto que não pude deixar de me juntar a ela. Você me assusta pra caralho às vezes, você sabe disso? Eu disse. Ela riu e colocou sua xícara no balcão e passou os braços em volta do meu pescoço. Você me assusta o tempo todo. Então acho que estamos quites. Ela brincou. Nos despedimos e partimos para o trabalho. Enquanto dirigia, fiquei pensando em como foi assustador vê-la sorrindo para mim por trás do canto da cozinha daquele jeito. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se arrastava para longe. Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser boba. Apenas tentando se juntar a mim e meu amor por todas as coisas de terror. Não é como se eu tivesse medo dela. Mas ainda não se encaixava bem comigo. Comecei a vê-la me espiando cada vez mais. Às vezes ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez ela até conseguiu entrar no velho baú da avó dela que fica ao pé da nossa cama. Eu poderia nem saber que ela estava lá se as velhas dobradiças do baú não a denunciassem. Ela tinha a tampa levantada apenas o suficiente para que apenas metade de seu rosto aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Era desconcertante. Eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo que eu podia fazer era olhar. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei a ela por que diabos ela estava fazendo isso. Ela não respondeu, mas fechou lentamente a tampa, fechando-se dentro do baú. Eu apenas me afastei, me sentindo perturbado. Não entendi por que ela estava fazendo isso, mas claramente a deixou feliz. Eu só esperava que ela se cansasse dessa brincadeira rapidamente. Lin não me espiou nas duas semanas seguintes. Comecei a pensar que ela havia terminado com sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Estávamos assistindo a um programa na Netflix uma noite e eu, brincando, disse que não havia me espiando ultimamente e que ela devia ter desistido de sua brincadeira de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse, talvez eu tenha apenas melhorado nisso. Eu não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela disse. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando e simplesmente não tinha notado. E se sim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a ficar paranoico, verificando constantemente se ela estava me observando na esquina ou atrás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à minha vista. Eu me senti estúpido e um pouco louco. Mas depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás dos móveis e paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Então, alguns dias atrás, as coisas pioraram muito. Lynn saiu para ir à casa de uma amiga e eu me deitei no sofá e joguei alguns jogos no meu laptop. Por volta das 21 horas, entrei no banheiro e fui para o chuveiro, e enquanto lavava o sabonete do cabelo, tive aquela sensação horrível de estar sendo observado. Eu lentamente abri meus olhos e quase tive um maldito ataque cardíaco. Lynn estava espiando por trás da cortina do chuveiro, toda a cabeça esticada no chuveiro, deixando apenas o corpo do lado de fora. Seus longos cabelos escuros pendiam contra a cortina, as pontas pingando água. Sua boca aberta em um sorriso terrível, olhos arregalados e vermelhos, como se ela não piscasse há algum tempo. Eu gritei e pulei para trás contra a parede. Ela não se mexeu nem seu sorriso vacilou. Sua maquiagem escorria por suas bochechas em duas listras pretas. Ela parecia tonta e completamente perturbada. Eu estava me tremendo apavorado. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro, e eu observei sua figura borrada através da cortina enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro se fechou com força suficiente para sacudir o espelho. Gritei de novo e pulei do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais de uma hora. Talvez eu tenha exagerado com alguns de vocês. Mas brincadeira ou não, eu não ia mais aguentar essa merda maluca. Isso é o que eu dizia a mim mesmo enquanto andava no meu banheiro, parando para ouvir na porta a cada poucos minutos. De repente, ouvi um som abafado e encostei o ouvido na porta do banheiro, me esforçando para ouvir. Não consegui ouvir nada, mas imaginei-lhe em parada do outro lado da porta, rindo de sua piada. Senti uma onda de raiva. Eu estava além de chateado por sentir medo em minha própria casa e me esconder no banheiro por uma hora. Tudo para quê? Alguma piada? Se foi uma piada, foi horrível. Que porra, Lynn! Essa merda está ficando muito irritante! Eu gritei. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de idiota. Mas, em vez disso, ouvi um leve gemido, tão baixo que me perguntei se eu tinha ouvido, e então silêncio total. Lynn! Eu gritei, incapaz de esconder o tremor em minha voz. Não obtive resposta. Apenas minha própria respiração pesada. Eu juro por Deus, apenas pare com isso! Eu gritei, batendo meu punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria de mim falando com ela daquele jeito. Eu nunca gritei com ela antes. Mas não havia nada. Apenas o barulho de gotas caindo ocasionalmente do chuveiro. Não vou negar que fiquei com medo. Com muito medo de abrir a maldita porta e encarar minha própria esposa. Esperei mais 30 minutos ou mais, o que parece uma vida inteira quando você está com medo. Finalmente decidi que não passaria a noite me escondendo no banheiro, então me ajoelhei e espiei por baixo da porta. Eu quase esperava ver o rosto dela olhando para mim de volta, mas felizmente não o vi. Eu podia ver claramente do corredor até o topo da escada, mas não li. Eu não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Olhei por alguns minutos, esperando ver sua cabeça aparecer no degrau mais alto, mas ela nunca apareceu. Me levantei, minha mão pairando sobre a porta e mentalmente me preparei para abri-la. Girei lentamente a fechadura com os dedos trêmulos e estava prestes a abri-la quando ouvi um som que ainda me deixa enjoado só de pensar nisso. Um gemido, mais alto do que antes, mas desta vez eu fui capaz de dizer exatamente de onde vinha. Virei minha cabeça para a porta do armário do banheiro como se estivesse em câmera lenta, e olhei nos olhos de minha esposa, que estava me espiando pela pequena abertura. Seus olhos ainda estavam arregalados como sempre sua boca aberta no sorriso mais grotesco que eu já vi. Eu nem gritei. Eu estava com muito medo até mesmo para isso. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito, o corpo tremendo de puro prazer. Como se ela mal pudesse conter sua excitação. Um gemido curto e rouco borbulhou de sua garganta, profundo e cru, enviando um arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma, encontrei a capacidade de abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido que pude descendo os degraus, pegando minhas chaves e telefone da mesa da sala antes de correr para o meu carro. Eu podia ouvir sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Não me incomodei em fechar a porta da frente. Me afastei de casa mais rápido do que legalmente deveria. Tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio. Talvez um pouco de ambos. Eu não tinha pegado um casaco ou mesmo um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca e meu cabelo ainda estava molhado. Dirigi direto para a casa do meu irmão Cris, a cerca de 40 minutos de distância, ignorando toda e qualquer ligação e mensagem que recebi. Eu não chequei meu telefone até que eu estava estacionado com segurança na garagem do meu irmão. Lynn ligou quatro vezes e enviou uma enxurrada de mensagens, todas se perguntando para onde eu tinha ido e por que saía assim. Eu joguei meu telefone no painel com raiva, furioso com sua atitude indiferente. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestindo apenas uma cueca boxer, mas me disseram para ficar o tempo que eu precisasse. Cris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que havia acontecido. Contei a ele que Lynn e obrigamos, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma pegadinha, mesmo que fosse estranha. Quero dizer, eu não a encorajei por anos a ser mais leve em vez de ser tão séria o tempo todo? Eu queria que ela relaxasse e relaxasse, mas isso definitivamente não era o que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava dormir. Toda vez que fechava os olhos, vi o rosto de Lynn olhando para mim de dentro do armário. Saber que ela esteve lá comigo todo aquele tempo fez minha pele arrepiar. Ela nunca saiu da porra do banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. A simples ideia de voltar para casa me causava ansiedade. Eu me revirei, incapaz de dormir. Cris acabou me dando um comprimido para dormir para que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono foi repleto de sonhos terríveis. Todos com o rosto sorridente assustador de Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer. Meu corpo dolorido doía por causa do sofá e me sentia esgotado. Eu sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu não iria para casa a menos que ela me desse sua palavra de que nunca mais faria merdas assustadoras. Eu só queria a minha esposa de volta. Seu eu sério normal nunca pareceu tão bom para mim. Eu estava pensando em ligar para ela e dizer isso, quando aquela sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto, meu coração na minha garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava o sentimento, pior ficava. Meus olhos se afastaram do teto quase por conta própria. Seu rosto estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com o mesmo sorriso aberto. A baba escorria por seus lábios, deixando duas longas estrias no vidro. Eu não sabia há quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que ela estava lá há um bom tempo, possivelmente a noite toda. Eu não me incomodei em gritar, embora eu estivesse com medo de que a raiva superasse qualquer medo que eu sentisse naquele momento. Pulei do sofá e bati com a palma da mão no vidro. Lynn Você está louca? O que diabos há de errado com você? Apenas vá para casa! Eu gritei. Agora! Ela não se mexeu, e sua expressão medonha nunca mudou. No mínimo, seu sorriso apenas cresceu, como se ela nunca tivesse estado tão feliz. Eu podia ouvir Chris e sua esposa movendo-se no andar de cima. Como se Lynn pudesse ouvi-lo hoje de seu lugar do lado de fora, sua cabeça se contorceu ligeiramente em sua direção e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Eu me virei para vê-lo e sua esposa Rebecca descendo correndo os degraus. Quando voltei para a janela, Lynn havia sumido. O único sinal de que ela estiver ali eram os dois filetes de baba que ainda pingavam do vidro. Tentei explicar a Chris e Rebecca sobre acordar e ver Lynn me observando pela janela. Eles estavam céticos, quem não estaria? Chris e eu saímos para o local em frente à janela, mas não havia pegadas na terra, apenas um pequeno entalhe. Animal provavelmente, Chris adivinhou, e eu não discuti. Ele e Rebecca presumiram que eu sonhei o episódio inteiro, mas eles não entenderam, e eu estava muito cansado para explicar a eles. Liguei do trabalho naquele dia e desliguei o celular. Eu não queria enfrentar Lynn. Apenas falar com ela era demais para mim naquele momento. Eu realmente comecei a acreditar que algo estava irreversivelmente errado com ela. Que não importava as promessas que ela fizesse, nunca mais seríamos os mesmos. O pensamento me entristeceu profundamente. Chorei a maior parte da manhã. Ao meio-dia, percebi que estava pronto para enfrentá-la. Dê a ela uma última chance de se explicar. Eu poderia pelo menos dar a ela isso depois de seis anos, eu disse a mim mesmo. Liguei meu telefone e vi as dezenas de mensagens que ela havia enviado, todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos falar? Eu te amo. Por favor me ligue. Estou realmente preocupada. Você pode responder? Apenas volte para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens dizendo que ela me amava e me queria em casa. Como ela estava preocupada. Nem um pouco abordando a merda louca que ela fez. Como se ela não estivesse agindo como um personagem de um livro de Stephen King. Até as mensagens dela eram diferentes. Ela normalmente mandava mensagens de textos gigantes. Você pensaria que ela teria mais a dizer para mim depois de suas travessuras bizarras? Eu sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância desta situação. Mas se você visse a maneira como Lynn olhou para mim, como ela saiu correndo de quatro como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então acho que você descobriria que minha reação foi justificada. Acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Só acordei ontem depois do meio-dia, e felizmente, não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Eu não quero me intrometer, porque não é o meu lugar. Mas essa briga é algo que pode ser consertado? Rebecca perguntou. Ela tinha feito um sanduíche para nós dois no almoço e eu sabia que ela queria interromper o assunto sem parecer intrometida. Eu não sei. Eu só. Ela é como uma pessoa diferente. Eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu ainda não estava pronto para ela ou Chris saberem toda a extensão da loucura de merda com a qual eu estava lidando. As pessoas mudam bem. Mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês só precisem conversar sobre seus problemas. O que quer que esteja acontecendo, tenho certeza de que pode ser consertado. Ela disse, sempre a pacificadora. Eu acho que está além disso agora. Eu não acho que falar ajudaria. Eu simplesmente não confio nela. Eu disse. As palavras doeram em meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa. Mas como eu poderia viver com alguém assim? Viver em constante medo não parecia muito atraente. Lin ama você. Ela deve estar absolutamente arrasada. Ela disse. Eu não sei sobre isso. Eu disse. Bem, ela certamente parecia assim para mim. Nunca vi tão chateada. Muito diferente da Lin que conheço. Rebeca disse, balançando a cabeça tristemente. Levou um minuto inteiro para que suas palavras realmente fossem absorvidas. E quando fizeram, sentiu pavor abrindo caminho através da minha pele. Espere. O que você quer dizer? Você a viu? Você viu Lin? Eu perguntei. Minha boca de repente seca. Rebeca sentiu casualmente como se esse fato não fosse o combustível do pesadelo. Talvez para ela não fosse. Ela passou por aqui esta manhã logo depois que Chris saiu para o trabalho. Ela disse, limpando os pratos da mesa. Eu não vi o carro dela. Talvez ela tenha pegado um Uber ou algo assim. Beck. O que ela disse? Ela, ela entrou? Eu perguntei, o suor começando a brotar na minha testa. Comecei a olhar em volta, examinando os cantos como se um predador estivesse escondido atrás deles. Não. Ela só perguntou se você já estava acordado e eu disse que não. Eu perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não. Só disse para deixar você dormir. Ela disse enquanto lavava a louça. Só isso? Ela não disse mais nada? Perguntei. Não. Ela parecia horrível. Como se ela não tivesse dormido em dias. Eu acho que você deveria ligar para ela. Me levantei da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor ao saber que pelo menos ela não tinha entrado. Ainda assim, eu precisava verificar se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado por um tempo tentando descobrir o que fazer a seguir. Eu não queria ir para casa, mas senti que devia ali ajudá-la se pudesse. Eu não havia jurado a mala e honrá-la na saúde e na doença? Claramente ela estava muito doente. Se ela estava doente, o que eu realmente acreditava que ela estava, eu tinha que tentar conseguir a ajuda de que ela precisava. Mas eu não sabia nem por onde começar. Eu não queria chamar a polícia. E além disso, o que diabos eu iria dizer a eles? Que minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarra que ela tenha sido, ela ainda não havia cometido nenhum crime. Ainda não. A polícia provavelmente teria dito que eu estava exagerando. Mas isso não era uma pegadinha. Parecia errado. Até mesmo perigoso. Como se algo sinistro estivesse escondido sob seu sorriso. Eu sabia que, como marido dela, estava dentro dos meus direitos de interná-la, mas e se ela simplesmente agisse normalmente na presença deles? Ela obviamente conseguiu enganar Rebeca fazendo-a pensar que ela era apenas uma esposa preocupada. Contanto que os médicos não a considerassem um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser liberada após 72 horas. Eu me senti perdido e sobrecarregado. Então fiz o que qualquer marido em minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Eu não queria. Acredite em mim. A mãe dela, Mariane e eu nunca nos demos bem. Nós nunca brigamos ou algo assim. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era muito fácil de se conviver. Ela quase nunca sorria e quando fazia, apenas seus lábios se moviam em um sorriso de lábios finos, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela exalava uma aura que parecia estar permanentemente inofensiva. Eu só a encontrei duas vezes e ambas as vezes foram para visitas tão curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava para sua filha. Lin sempre nos conduzia para fora rapidamente, pois ela não queria que eu me sentisse desconfortável, o que me deixou grato. Estar na companhia de sua mãe parecia quase insuportável. Como andar sobre cacos de vidro. Fiquei feliz quando nos mudamos para três estados de distância, então não precisávamos vê-la com frequência. Fiquei feliz em evitar a mulher, mas precisava de sua ajuda. Eu realmente não queria falar com ela, mas tinha que falar com alguém e alguém que conhecia Lin melhor do que eu. Então serrei os dentes e fiz o que tinha que fazer. Sim. Ela respondeu, já parecendo irritada. Mariane, sou eu, Ben. Você tem um minuto para conversar? Perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua em irritação. Estou no meio de preencher alguns cheques, mas se você insiste, suponha que posso parar por um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Ela disse, friamente. É sobre Lin. Ela está, agindo de forma estranha e eu queria saber se você tem alguma ideia se há algo. Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil seguir seu resmungo, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Eu quase podia vê-la parada ali com seu suéter fino e calça comprida, batendo as unhas impacientemente na mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho? Ou possivelmente algum problema de saúde mental? Perguntei. Houve uma pausa longa e desconfortável que eu não sabia se era porque ela estava apenas pensando, ou alguma outra coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou. Eu não tenho certeza se esta é uma de suas piadas, Benjamin, mas se for, eu não acho graça nisso. Agora eu tenho negócios para resolver como eu disse, então se você não se importa, ela disse, mas eu a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Mariane, não é uma piada. Estou sinceramente preocupado com a saúde mental de Lynn. Seu comportamento tem sido muito estranho ultimamente. Estou muito preocupado com ela e imaginei que, como mãe dela, você também estaria. Eu disse, minha frustração é evidente em minha voz. Se você está realmente preocupado, sugiro que envolva os profissionais de saúde. Não sei o que você espera de mim. Ela falou. Eu poderia dizer que ela estava a segundos de desligar e por algum motivo eu estava desesperado para não deixá-la. Tive a sensação de que ela sabia muito mais do que estava deixando transparecer. Por favor. Se não for por mim, faça por Lynn. Tentei. Eu ouvi uma respiração fraca e trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua personalidade de aço unida, mas falhando. Mariane? O que há de ir, eu comecei. Benjamin, não sei o que te dizer. Meu único conselho é procurar ajuda profissional. Não volte a ligar aqui. Adeus. Tentei ligar para ela, mas ela desligou. Tentei entender a confusão de nossa ligação e sua recusa em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que ela não iria querer ajudar a própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei repassar a conversa, desesperado para encontrar algo que havia perdido. Depois de um tempo quase desisti, até que me lembrei de suas últimas palavras para mim. Procure ajuda profissional. Ela disse essas palavras com um pouco de urgência. Eu poderia estar apenas tentando entender, mas não, eu tinha certeza que a voz dela havia mudado ligeiramente quando ela disse isso. Como se fossem muito importantes. O que ela quis dizer? Presumi que ela estava se referindo a profissionais médicos, mas talvez ela estivesse se referindo a outra pessoa. Alguém que ela, por algum motivo, não se sentia confortável em dizer diretamente. Ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei Chris chegar em casa e depois de uma conversa muito longa e exaustiva com ela e Rebecca, convenci-os de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Eu não contei tudo a eles. Eu não estava preparado para entrar nisso ainda, mas contei a eles sobre nosso último encontro. Como ela se escondeu no banheiro, me espiando do armário. Eles ficaram obviamente chocados, mas felizmente acreditaram em mim. Eles também queriam ajudá-la. Ainda assim, eles não achavam que era tão sério. Estranho, talvez, mas não perigoso. Eles continuaram dizendo que Lynn devia estar fazendo algum tipo de piada estranha. Talvez para o YouTube? Rebecca sugeriu, mesmo que sem entusiasmo. Chris não achou que devíamos envolver a polícia ainda. Em vez disso, ele se ofereceu para ir comigo e eu prontamente aceitei. Ele raciocinou que falar calmamente com ela, tentando convencê-la a ir de bom grado era o melhor recurso. Eu concordei em fazer do jeito dele. Pelo menos eu não iria para aquela casa sozinho. Nós dirigimos esta manhã, logo após o café da manhã. De jeito nenhum eu iria à noite. Quando entramos na garagem, meu estômago começou a dar cambalhotas. O carro dela não estava lá, mas mesmo assim não baixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta, e por uma fração de segundo, pensei que veríamos seus olhos olhando pela fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, no entanto, estava bem. Ele esperou que eu abrisse a porta, com as mãos nos bolsos como se estivesse dando um passeio pelo parque. Eu invejava sua ignorância. Empurrei a porta e fui imediatamente atingido pelo fedor de podridão. Chris também sentiu o cheiro e entrou em casa atrás de mim com o nariz torcido. O que vocês usam para limpar o chão por aqui, merda? Chris murmurou. Cala a boca, eu disse, meus olhos procurando por qualquer sinal de lim. A casa estava mortalmente silenciosa e escura, apesar de ser dez da manhã. Todas as cortinas estavam bem fechadas, recusando-se a permitir a entrada de qualquer luz do sol. Se eu não a tivesse saído apenas dois dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Percorremos cada cômodo, verificando cuidadosamente qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, ocasionalmente chamando seu nome. Por que diabos você está olhando debaixo do sofá? Chris perguntou eventualmente. Não estamos procurando por sua esposa? Ele estava olhando para mim como se eu fosse um idiota. Vamos apenas subir. Eu sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu escada acima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho, meus sapatos esmagaram pedaços de vidro que pareciam estar espalhados por alguns dos degraus. Percebi que um dos retratos de linha e meu casamento pendurado na parede ao longo da escada havia sido quebrado. A moldura pendurada torta, todo o vidro removido. Olhei para a foto, um nó se formando em minha garganta. Tínhamos tirado a foto logo após sair da igreja, depois de fazermos os votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei para o lindo rosto de Lynn. Nunca sonhei que seu rosto seria uma fonte de terror para mim. Subimos o restante dos degraus e verificamos o quarto de hóspedes, mas parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em ir ao banheiro, meu medo daquela noite voltando para mim de uma vez. Chris percebeu e se ofereceu para entrar sozinho, mas eu não podia deixá-lo fazer isso. Então entramos juntos, verificando o armário e o chuveiro. O banheiro parecia não ter sido tocado desde a noite em que saí. Eu não acho que ela está aqui bem. Por que você não arruma algumas roupas e nós tentaremos voltar amanhã ou algo assim? Disse Chris. Eu balancei a cabeça e fui para o nosso quarto e enfiei algumas roupas em uma mochila. Quando verifiquei dentro do nosso armário, encontrei a fonte do cheiro e engasguei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor em seu rosto. Ele teve que ficar parado na escada para fugir da visão e do cheiro. Eu olhei para baixo em choque com o que estava dentro do armário do meu quarto. Imersos no tapete, havia pelo menos uma dúzia de olhos, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram tão grandes quanto uma merda de 25 centavos, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bola de gude. Olhei para os olhos que ela coletou de pequenos animais e me perguntei como ela os conseguiu e estremeci com o pensamento. Cara, eu pensei que estava mal com o vício em sapatos de beca. Mas foda-se. Sua esposa está aqui coletando globos oculares. Chris disse, engasgando. Bem, acho que devemos ir. Ele chamou do corredor. Estou ficando enjoado. Tudo bem. Peguei minha mochila e fechei a porta do armário no meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o gosto da podridão na minha língua e não pude deixar de engasgar. Quem diabos alinha os globos oculares em seu armário assim? Chris murmurou. Eu tentei te dizer que ela precisava de ajuda. Eu disse. Ela não precisa de ajuda, bem. Ela precisa da porra de um exorcista. Ele disse. Você vem ou o quê? Eu não suporto o cheiro de qualquer mer. Suas palavras morreram em sua garganta e seus olhos se arregalaram de medo. Eu não perguntei a ele por quê. Eu podia sentir isso. Alguém estava me observando e não pensei que fossem os olhos no armário. Eu me virei, meus olhos vasculhando lentamente o quarto. Cristo, eu sussurrei, quando finalmente vi o que havíamos perdido. Debaixo da cama, encolhida de lado, nos observando com a empolgação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela juntou as mãos logo abaixo do queixo, e elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que tinha sido encontrada, eu podia ouvir os ruídos baixos que ela estava fazendo. Uma espécie de soluço na garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Foi desconcertante para dizer o mínimo. Olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim me dizia para correr, mas eu forcei isso embora. Esta era a minha esposa. Não importa o quão fora do normal, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tinha que ajudá-la. Lin Eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou para frente e para trás em dois pequenos movimentos rápidos como se ela estivesse concordando. Lin Eu só quero ajudar, ok? Você pode. Você pode me deixar fazer isso? Perguntei. Dei um único passo à frente, aproximando-me dela como uma espécie de animal perigoso. Eu te amo, Lin. Eu disse suavemente, dando mais um passo para mais perto. Ela deixou um pequeno gemido escapar de sua boca aberta e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer e seus olhos cresceram como pires. Eu me agachei para poder vê-la melhor e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas por ele. Eles tremiam mais quanto mais perto eu chegava, como se ela mal conseguisse se conter. Lin Você está ferida? Você está sangrando. Eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus dedos ensanguentados subindo e descendo como se tocassem um piano invisível. Eles ocasionalmente arranhavam seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar em desgosto. O cheiro que estava saindo dela era revoltante. Eu podia sentir o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados, sangue escorrendo entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia sozinha, mas não queria deixá-la no estado em que estava. Eu me aproximei e estendi a mão para ela. Os sons excitados de soluços ficaram mais altos e suas mãos tremiam, os dedos flexionados. Foi então que pude ver o sangue escorrendo entre seus dedos. Meu Deus, Lin. Você está sangrando. Eu disse. Instintivamente, estendi a mão para pegar a mão dela, mas antes que pudesse tocá-la, sua mão saltou em minha direção. Uma dor aguda atravessou meu braço e eu caí de bunda. Meu braço queimou e pude ver o sangue pingando no carpete. Eu olhei para ela em estado de choque e a vi sorrindo loucamente, seus dedos segurando um grande caco de vidro. Você está bem aí? Cris perguntou atrás de mim. Virei minha cabeça ligeiramente e acenei para ele, embalando meu braço no meu peito. Quando me virei para encarar Lin, vi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim. E ela não estava mais sorrindo também. Ela estava olhando além de mim, seus olhos olhando para Cris da mesma forma que um leão faminto pode olhar para um antílope. Sua boca ainda estava aberta, mas estava torcida em um rosnado. Me levantei e comecei a andar de costas pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? Cris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lin começou a sair rapidamente de debaixo da cama, o caco de vidro ainda em seu punho. Cris, corre! Ele deve ter ficado com muito medo de se mover porque um segundo depois eu senti minhas costas baterem nele. Ele ainda estava parado no topo da escada, olhando para o horror que era minha esposa. Lin rastejou completamente para fora da cama e parou na porta do quarto, com o rosto contorcido de raiva. Seu corpo inteiro estava visivelmente tenso. O sangue escorreu por seus dedos e caiu no chão. Jesus, Lin! Cris disse, você a... tá brincando de esconde-esconde? Estendi a mão para trás e o empurrei em direção aos degraus. Anda, Cris! Eu disse o mais baixo, mais firmemente que pude. Lin balançou a cabeça em movimentos rápidos e precisos e começou a sorrir, abrindo a boca cada vez mais, de modo que o queixo parecia tocar o peito. Ouvi Cris murmurar uma oração e então ele estava descendo as escadas correndo. Fiquei no topo da escada, preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e autopreservação. Eu só quero ajudar. Eu disse, sufocando as lágrimas. Seus olhos focaram em mim mais uma vez enquanto ela lentamente levantava o pedaço do vidro, segurando-o na frente dela. E então ela começou a correr em minha direção, sorrindo com total entusiasmo. Felizmente, meu corpo assumiu o controle e descia as escadas pulando duas ou três escadas de cada vez. Cheguei à porta da frente antes de senti-la pular nas minhas costas, envolvendo os braços em volta do meu pescoço, a boca aberta perto do meu ouvido para que eu pudesse ouvir de perto aqueles terríveis sons de soluços. Afastei-a de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor lancinante nas costas quando ela saiu, mas abri a porta da frente e corri para o meu carro. Cris estava parado no jardim da frente, falando ao telefone com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri para o meu carro e entrei. Cris entendeu a dica e me seguiu, ainda na linha com a polícia. Olhei pelo espelho retrovisor, certo de que haveria Lee, correndo atrás de nós. Mas eu não a vi. Fui direto para o pronto-socorro e levei onze pontos no braço e três nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para fazer uma busca, mas é claro que Lee não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou parente por um tempo e entrar com uma ordem de restrição o mais rápido possível, mas nada disso importaria. De alguma forma eu simplesmente sabia. Deixei Cris em casa e fui para um motel a uma hora de distância. Eu queria colocar o máximo de distância possível entre mim e Lee. Foi aqui que estive nas últimas quatro horas. Achei que talvez a polícia a encontrasse, talvez conseguissem a ajuda de que ela precisava desesperadamente. Mas agora acho que não. Porque há quarenta minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas três palavras. Eu te achei. E uma foto em anexo. A imagem estava escura e granulada, mas eu soube instantaneamente o que era. Não havia como confundir o olho de minha esposa. Comecei a digitar isso imediatamente depois. Eu não sei o que fazer. Estou sozinho e com medo. E não posso deixar de sentir que estou sendo observado. E não posso deixar de sentir que estou sendo observado.